Pessoal, mais um vídeo para vocês, mais um local abandonado. Pessoal, nem dá para acreditar que aqui no meio tem uma casa, casa abandonada. Estamos na região aqui de Cornélio Procópio, no Paraná, onde tem uma casa abandonada aqui nessa mata. E eu já peguei a história da casa com moradores e acreditem, essa casa aqui, quem morava aqui, está enterrado aqui do lado. Dá uma olhada para vocês verem, aqui é um túmulo antigo, está vendo a cruz aqui? Dá uma olhada para vocês verem, ali é a cruz e aqui, essa parte aqui é o túmulo. Está vendo? Dá uma olhada para vocês verem, uma cruz bem antiga, a madeira já está apodrecendo. E o túmulo era de duas gavetas, a de cima parece que foi arrebentada e a de baixo está enfiada no chão. E agora eu vou ali mostrar a casa para vocês, que está enfiada aqui no meio do mato. Então vamos chegar ali, que aí eu já vou contar a história para vocês dessa casa. e vou falar para vocês o motivo que a pessoa está enterrada aí no fundo. Olha, o lugar é muito difícil, pessoal, de chegar. A gente tem que abaixar aqui para poder chegar. E olha só aqui a casa. Veja bem, que casa. Pessoal, segundo informações, essa casa aqui foi construída aí nos anos 50. E quem morava aqui era um casal. E eles nunca tiveram filhos e eles eram muito apegados aqui ao local. E eles pediram para os conhecidos deles que quando eles morressem, eles queriam ser enterrados no fundo do quintal. Isso mesmo. E aí vocês viram que ali em cima está o túmulo, né? E eles foram enterrados ali. E agora eu vou ver se eu consigo chegar ali para entrar nessa casa e mostrar para vocês. Deixa eu chegar para cá. Olhar bem para o chão, porque é muito mato, pessoal. Dá uma olhada para vocês verem. Estamos praticamente no meio da floresta, viu? E olha só essa casa. Casa aí enfiada no meio do mato, hein? Olha só o estilo da janela dessa casinha. A outra ali já está apodrecendo. E, pessoal, essa casa já está abandonada aí há 40 anos, viu? É muito tempo, né? Bastante tempo mesmo. É até difícil de chegar lá. Eu vou entrar aqui por esse vão aqui, ó. Olha só. Dá uma olhada nisso, pessoal. Se não é um dos locais aí mais fechados de mato que eu já cheguei. É uma das casas aí mais velhas também que eu encontrei aqui na região do Paraná, hein? Deixa eu ligar a minha iluminação aqui. Eu já vou entrar lá para a gente dar uma olhada por dentro. Olha só esse chão, ó. É muito mato. Olha isso, pessoal. Ó a porta caída. Dá uma olhada para vocês verem que casa. Olha só. Olha a janela. Ó, isso mostra... Como era antiga. Uma casa aí sem forro. Enfiada aí no meio do mato. Onde os moradores gostavam tanto aqui do lugar. Que pediram em vida para ser enterrado aqui no fundo da própria casa. Mas realmente uma história aí... Uma história diferente. A gente não vê muito esse tipo de relato, né? Olha ali o cupinzeiro. A gente não vê muito esse tipo de relato. Mas estou aqui mostrando e vocês viram ali que não é mentira, pois o túmulo está ali. Olha aqui. Aqui é uma peça, ó. Que é usado em cavalos para puxar, passar chapa, né? Dá uma olhada para vocês verem a casinha. Uma casinha aí bem antiga. Como falei para vocês, estou aqui na região de Cornélio Procópio. Olha só essa... Essa arinha aqui descendo no chão. Realmente é um lugar aí diferenciado, hein? É um lugar diferenciado. Ô, louco! Olha quem está ali fora. Opa! E aí? Tudo bem? É o Luciano. Tamo junto aí, mais uma aventura, hein? Aí, pessoal. Vocês acharam que eu ia vir sozinho num lugar desse? Venho nada. Muito mato, né? Belo lugar, hein? Então... E eu estava mostrando o túmulo ali em cima, onde os dois moradores foram enterrados. Depois você dá uma olhadinha no túmulo lá. É, o túmulo está ali. Aham. Então, depois você vai ver a cruz em cima do túmulo. Beleza. Pessoal, esse é o Luciano. Luciano aí está me acompanhando para mim não ficar sozinho nesses lugares aqui. Porque sozinho é complicado. Olha só. Aqui é o cupinzeiro, pessoal. E é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar para cá. Pessoal, é muito importante vocês deixarem o like, tá? É muito importante deixar o like, comentar e compartilhar o vídeo, tá bom? Eu agradeço muito se vocês fizerem isso aí por mim e pelo canal. Pessoal, essa área aqui, ela desceu ali e ela está sustentada na porta, tá vendo? Essa porta aqui que está segurando todo o peso aqui da área. E ali, tá vendo que aquela viga ali, ela já deu uma... Ela já torceu também, ela para cair daqui para ali. Muito fácil cair. E não tem muito o que mostrar porque a casa está enfiada no meio do mato, tá vendo? Não tem muito o que mostrar. O mais interessante foi o túmulo ali, enfiado ali no meio do mato ali, né? E a história, né? A história aqui do lugar, a história do local, ó. Para vocês terem uma ideia, o túmulo está aqui, ó. Tá vendo? O túmulo está aqui. Bem pertinho da casa, ó. Ó, bem aqui em cima. E o lugar é de difícil acesso. Olha só esse chão. Então, Luciano, você vê? É bem finito aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa parte de baixo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa... Essa parte aqui de trás, aqui, ó. Para vocês terem noção, ó. Não tem nem espaço, pessoal, para a gente poder... Para a gente poder mostrar. Mas eu acho que eu já mostrei tudo. Vamos finalizando aqui. Um abraço aí a todos os nossos amigos. E até o próximo vídeo. Essa TV Pardal Está liderando a audiência Já está marcando presença Até internacional O seu hipóteo Está atravessando fronteiras Não está de brincadeira Essa TV Pardal O seu hipóteo Está atravessando fronteiras Não está de brincadeira Não está de brincadeira Essa TV Pardal Os seus programas Mostram coisa do passado Que hoje está abandonando Mas que já foi bom demais Só quem me viu E foi feliz de verdade Sabe que essa raridade Hoje já não volta mais Pessoal Pessoal que me acompanha Aqui na TV Pardal Pessoal que não me acompanha No Instagram A TV Pardal tem o Instagram Quem tem Instagram E puder dar uma força lá É só entrar Lá no Instagram E procurar por TV Pardal E seguir a TV Pardal Lá no Instagram Também tem Página no Facebook TV Pardal TV Pardal Aí no Facebook Tem a página lá Pessoal que quiser Seguir a TV Pardal Também lá no Facebook Entra lá e digita TV Pardal Também tem TikTok TV Pardal No TikTok Tá bom? Também é só Entrar lá e digitar TV Pardal Já vai seguir lá E também Temos a TV Pardal No Kawai Também da mesma forma TV Pardal Tá bom? Espero que vocês Me acompanhem lá também Muito obrigado A todos que forem lá E lá eu posto Vídeos Fotos E muitas coisas Que aqui No YouTube Eu não posto Tá bom? Pessoal Muito obrigado Conto com o apoio De vocês É isso Tchau 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 Tchau